Olha só, um homem foi assassinado durante a madrugada no bairro Santa Clara, região do Vale Encantado, em Vila Velha. Ele foi morto, gente, três horas depois de uma outra morte na mesma comunidade. Balança. As pedras utilizadas para cometer o crime ainda estavam no local na manhã desta quinta-feira. Os chinelos da vítima também. O homem foi morto nesta rua do bairro Santa Clara, em Vila Velha, por volta de duas horas da madrugada. Nós encontramos com alguns familiares da vítima que estavam abalados e com muito medo de comentar sobre o caso. As únicas informações que eles confirmaram para a nossa equipe de reportagem é que a vítima estava caminhando aqui por esta rua quando foi surpreendida pelos criminosos que a atingiram com pedradas. O homem era usuário de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico. Os parentes não quiseram divulgar o nome da vítima, que tinha cerca de 37 anos. Populares comentaram que a região vive uma intensa guerra do tráfico de drogas e que o crime teria sido cometido pelos mesmos suspeitos, que mataram a tiros Daniel Machado, de 24 anos, no mesmo bairro, cerca de três horas antes. Indivíduos invadiram a casa onde ele estava e atiraram várias vezes contra o homem na frente da esposa grávida. Os dois casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil.